Ai, minhas coxinhas. Eles estão fazendo batidas por toda a cidade. Que é isso? Que é isso? Valeu. Valeu, valeu. Valeu. Que tal um pouco de música? O carro é um grande androide também, né? Porque não tem volante. Vou dirigir sozinho. Caralho. Cara, que mulher pica, hein? Essa mulher é uma deusa. 50 dólares, filho. 250 quanto? Avisem quando atravessarem a fronteira. E tenham cuidado. Valeu. Cuide bem delas. Vamos, garotas. É melhor do meu irmão. Lá. Cuide bem delas. Ela gosta que reparem o cabelo dela. Foi por um trem. Mas fui incapaz de ser a vida sempre que... Encontre Jericho. Eu tenho que lembrar onde é? Eu tenho que lembrar onde é? Fudeu. A pior memória do Brasil. Ah, isso aqui eu conheço de copo. Aí, ó. Olha o navio cargueiro. Olha o navio cargueiro. Ih, rapaz. Encontre o cargueiro Jericho. Qual? A gente não tá muito no meio da rua, não. Galera. Calçada, né? Tu tá afim de ir pro meio da rua? Então vamos. É que você que manda. Tchau. Temos que achar um lugar quente pra Alice. Os androides não estavam fazendo mal. E a polícia começou a atirar sem dó com uma chacina. Os androides estavam por toda a praça. E então a polícia chegou e... Ela abriu fogo. Eu sei que são só máquinas, mas eles... Eles parecem só pessoas. Pessoas querendo ser livres. Olha, a opinião pra falar tá com a gente. Na sequência da crítica dos androides e da neutralização de todos os androides militares, as forças americanas do Ártico foram forçadas a se retirar, abrindo caminho para o exército russo. Mas, segundo algumas fontes, as forças russas também parecem ter misteriosamente recuado. O Kremlin não comentou a questão no momento, mas é bastante possível que o exército russo também esteja enfrentando uma crise semelhante com seus androides. O secretário-geral das Nações Unidas, Douglas Correll, solicitou que seja organizada uma conferência internacional sobre a crise no Ártico. de todo modo, o risco de uma terceira... Estou fazendo parte do público. É... Aquecer ali, isso aqui. Como você tá? Com calor e frio ao mesmo tempo. É febre. Fica com ela. Vou tentar achar esse Marcos. O último ônibus sai em duas horas. E a estação é do outro lado da cidade. Não temos muito tempo. Vamos assim que estivermos nos passaportes. Cara... Tenho que te contar uma coisa. É sobre Alice. Teremos bastante tempo pra conversar. Já volto. Fica com ela. Bora. Estava falando com ela aqui rapidinho. As autoridades ordenaram que os androides sejam entregues às delegacias ou quartéis mais próximos imediatamente. A gente, se você não estiver sentido seguro, diz que o número na tela e as autoridades virão recolher o seu androide. Não tente, em posse alguma, destruir seu androide pessoalmente. Eles são imprevisíveis, impossivelmente. Os androides não estavam fazendo o nosso trabalho. E a polícia começou a atirar sem dó com uma chacina. Os androides estavam por toda a praça. Não chama a atenção de ninguém. Encontra o divergente líder. Então a polícia chegou e relato no fogo. Eu sei que são só máquinas, mas eles parecem só pessoas. 2 pessoas querendo ser livres. Está perdido. Você está em busca de alguém. O Deus. Está em busca de si mesmo. Pô, aqui não é fácil, né? O Marcos não está por aqui de bobeira Opa Eles estão juntando todos os androides e mandando para os campos Acho melhor ficarem aqui um tempo Talvez tenha razão É mais seguro ficar aqui até tudo se acalmar Um dos nossos trabalhava no departamento de estado Ele tem passaportes eletrônicos que consegue modificar Vou pedir um dos para vocês Obrigada Pô, e aí, a gente vai para a fronteira ou não vai, manhã? O que é foda? Criar laços Os androides não estavam fazendo mal E a polícia começou a atirar sem troco em uma chacina Os androides estavam por toda a praça E então a polícia chegou e ela abriu o voo Eu sei que são só máquinas, mas eles parecem só pessoas Pessoas querendo ser livres Na sequência da crise dos androides Bora Vamos para a Alice Ué Nossa, ele é androide, velho Sabia desde o início Você que não quis ver Ela queria uma mãe E você queria alguém para amar Precisava uma da outra Caralho, velho E que diferença faz? Vai me dizer que deixou de amá-la agora que sabe que é uma de nós? Alice te ama, Kara Ela te ama mais do que tudo nesse mundo Ela se tornou a filha que você queria E você é a mãe que ela precisava Esquecer quem você é Para se tornar o que outra pessoa precisa Talvez é isso que significa estar vivo Muito foda, tá? A mensagem que passa a Luthor aqui Sinto muito por quem conseguiu fazer esse cara morrer aí na gameplay Antes de chegar até aqui, velho Quatro 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 Aconteceu alguma coisa? Não entendi. Nós vamos ficar juntas pra sempre, não é, Carol? É. Sim. Pra sempre. Mas vem cá, essa Perfect Shield aí, essa criança, ela cresce mesmo sendo robô? Não, né? Não, né? Só o que fizemos foi mostrar a eles quem somos. Eu não quero guerra, mas prefiro morrer livre a viver como escravo. Determinação. Na televisão, seu discurso pareceu declaração de guerra. Violência só gera mais violência. Você colhe o que planta? Esse cara tá me irritando. Ele queria aquele plano de merda, agora tá falando dessa porra. Talvez eu tenha me atrapalhado porque fiquei com raiva. Mas tudo aquilo que eu fiz foi por nosso povo. Isso não vai levar a nada. Ele tem razão. O mais importante é o que vamos fazer agora. Marcos? E agora, hein? Pudeu. Não sei se eu confronto ou só vou pro diálogo agora. Ai, ai. Moleque, não sei o que fazer. Tá aí. O jogo tá me deixando sem palavras. Então eu não sei o que fazer. Pô, os caras atiraram em vários de nós, né, mano? Mas esse derramamento de sangue tá sendo prejudicial pra gente, né? Diálogo. O diálogo é a única saída. Eu vou sozinho pra falar com eles uma última vez. Não, não vai. Não vou, não vou, não vou. Não vou. Não vou, não vou. Não vou, não vou. Não vou, não vou. Não vou. Não quero mais ir. Não sabia que era isso. Eles têm massacrado uns aos outros há séculos por causa da cor da pele ou o Deus que preferem louvar. Eles não vão mudar. Violência faz parte da genética deles. Não vão impedir o que começamos. Desde que você chegou, nos deu esperança. Deu esperança a mim. Hoje, um divergente chegou a Jericho e disse que roubou um caminhão de transporte de cobalto radioativo. Disse que abandonou em algum lugar de Detroit e o modificou pra explodir. Eu convenci a não explodir e a me dar o detonador. Uma bomba suja. Temos que vencer, macos. Se os humanos vencerem, nosso povo vai desaparecer de vez. Será a única chance de sobreviver se tudo der errado. Espero não ter que recorrer a isso. Aconteça o que for amanhã. Eu só queria falar que... Foi bom te conhecer. Porra, mané. Eu não posso morrer e deixar essa mulher aí, velho. Eles têm uma relação tão bonita, né? Toma. Tem que beijar, velho. Se tá pra morrer, tem que beijar, pô. Tem que amar. O que seria da vida sem amor, né? Cara, o Marcos não pode morrer, velho. Vou fazer de tudo. Possível é impossível. Só preciso mijar antes, senão eu não vou conseguir fazer o Marcos ficar vivo. Deixa eu mijar. Um segundo. Voltei, galera. Ai. Puta que pariu, olha aí. Eu não vou matar o Marcos. Eu não vou matar o Marcos. Não vou matar, não vou matar. Não tem como matar. Tem uma ordem de te levar com vida. Mas não vou hesitar em atirar se não me der escolha. É, pode atirar em mim. Não! Mas isso não vai mudar nada. Algum outro vai tomar o meu lugar. Olha, nosso povo tá acordando. E nada pode nos deter agora. Cara, como é que eu tenho que lidar com as duas situações? Você é o Conor, não é isso? O famoso caça divergentes. Bom, meus parabéns. Pelo visto você encontrou o que estava procurando. Causar dúvidas. Quer dizer que você nunca teve dúvidas. Você nunca fez algo que era irracional? Como se houvesse algo dentro de você? Algo além do seu programa? Sondar. Você jamais se perguntou quem é de verdade? Se era só uma máquina executando um programa ou um ser vivo capaz de raciocinar? Pois eu acho que agora chegou o momento de você se fazer essa pergunta. É hora de decidir. Não faz isso. Não quero deter Marcos, cara. Eu quero ser um divergente, cara. Não vou deter Marcos. Não vou deter Marcos. Não vou deter Marcos. Não quero. Não quero. Não vou fazer. O jogo tá me obrigando a fazer. Não vou fazer. Não vou fazer. Não vou deter. Não vou deter. O que vai tornar-se divergente é pra ele ficar junto com o Marcos, tá ligado? Na minha cabeça. Por que que eu agora tenho que deter o Marcos? Eu não vou deter, velho. Vai ficar parado aqui. Acabou a história do Detroit, galera. É isso. Vocês queriam o fim do Detroit? O fim chegou. Eu não vou passar dessa parte. Eu não tenho condições de matar o Marcos. Beleza? É isso. O fim do Detroit chegou. Vou tomar minha água aqui. A gente vai celebrar esse fim de história. Eu não vou matar o Marcos. F. Marcos. Braços cruzados. Foi tranquilo, cara. Não vou, não vou. Tira as mensagens? Tô tentando tirar as metades, né? Se tem anime, você tá meio bugado. Vou tirar aqui. Eu não quero deter o Marcos, cara. Eu não quero deter o Marcos, velho. Não quero. Saco. Legal, porra. Eles vão atacar Jericho. O quê? Temos que ir embora daqui. Merda. Meu Deus, vou ter que salvar todo mundo. Fudeu, galera. A jornada do herói começa agora. Beleza? A jornada do herói começa agora. Rápido, temos que sair daqui. Vamos, vamos, vamos. Filho da puta desse merda aí, ó. Eu vou te matar, filho da puta. Eu vou te matar. Deixa uma oportunidade pra mim, só que eu te mato. Eu te mato legal. Meu Jesus Cristo. Meu Jesus Cristo. Por aqui. Deve ter uma saída mais pra frente. vai! Entra, rápido! Cuidado, Guerra! E aí, Lúter? O cara não vai, velho! Estão vindo de todos os lados. Nosso povo tá preso no porão. Vai ser um massacre. Helicópteros? Estão vindo do andar de cima também. Seremos pegos do fogo cruzado. Temos que correr, Marcos. Não podemos fazer nada. O que é Josh? Há saídas no segundo e terceiro andares. Corram até lá e pulem no rio. Passagem. Josh. Cadê o Josh? Não sei, nós nos separamos. Nós temos que explodir, Jericho. Se o navio afundar, irão evacuar. Nós podemos escapar. Você não vai conseguir. Os explosivos estão lá no fundo do porão. Tem soldados por toda parte. Ele está certa. Sabem que você é e farão de tudo pra te pegar. Vai e ajuda os outros. Eu te alcanço depois. Marcos. Eu não vou demorar. Meu Deus. Ah, eu não tenho condição de vencer isso aqui. É o fim de Jericho. Salve nosso povo, Marcos. Morreu. Vai, porra. Meu Deus do céu. Eu não estou acreditando nisso. Caralho. Pega a arma, porra. Por que você não pega a arma? Pelotão Gama, desligo. Vengo. Pare. Caralho. Caralho de gênio, tá? Caralho. 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 Herói. Herói. Quem é herói? Heroísmo. Para onde eu vou aqui nesta porra, velho? Ai! Não! Vai pra cima! Corre! Por aqui! Baixa a norte. Te alcanço depois. Fodeu. Não se mexe! Vai te julgar ao topo! Por que que ele não vai, velho? Por que que ele não vai? Para o lado! Vamos, por que ele não vai ver o lado? Vamos! Vamos! Fica toda! A bomba vai explodir a qualquer segundo. Vamos sair daqui. Não. Salvar, foda-se. Por ali. Corre. Vai, agora. Errei de novo. Acertei. Toma. Vai, corre. Vamos. Como é que eu não vou salvar o mundo da minha vida, porra? Tá maluco? Faria a mesma coisa pela Line. Puta, graças a Deus acabou essa missão. Deu tudo certo, né? Ele fudeu a Carol. Eu não tive o que fazer, porra. Eu segui o Luther até o final. E o Luther me levou até aquilo ali, porra. Não tive o que fazer. É impossível. É impossível. Oh, call. Call Mumford. Eu me perdi, Carol. Só queria que vivêssemos em paz, mas... Conselho. Tudo que eu toco está se transformando em pó. Eu só queria que meu povo fosse livre. No entanto, a única coisa que eu fiz foi causar desastre. Eu tento achar respostas, mas... Tudo ao meu redor está desmoronando. Conselho. O que eu devo fazer, Carl? Estão nos matando. Não quero responder violência com violência, mas que escolha eu tenho? Emoção. Que saudade, Carl. Ah, que saudade de você. Ah, que saudade de você. Ih, aquele babaca do filho dele. Amém? Ah, o que raus 가자. E aí? Um, nomayou. Agora vou iniciar de Deus prazer em belaț! Quando você� apartamento mundo temi com violência. Cara, que cachorraço Do caralho, velho Papo reto Olha o tamanho desse filho da puta, velho De verdade, que foda Precisava ver você, Tenente Apesar das nossas diferenças Fico feliz pela chance de te conhecer E aí? O que? Devia parar de olhar pra foto, Tenente Não! Nada pode mudar o passado Mas pode aprender a viver de novo Por você E pelo Cole Acho que eu falei merda agora, hein? Por um instante eu acreditei em você, Caralho Eu achei que você restauraria minha fé no mundo Mas você só me mostrou Que androides São nossa criação Uma criação a nossa imagem Egoísta, insensível e brutal Você abriu meus olhos, Nora Me fez ver que não há nada Hank, eu... Agora vai embora daqui Falei merda Vai, cumpre sua missão Já que é só o que importa Vai embora! Pensei que mandou eu... Ah... Puta que pariu Pô, pensei que foto Ele ia conversar sobre a foto Não pra parar de olhar pra foto Velho Ah, cara Pô, eu tenho que se adivinhar Nesse jogo também, cara Eu tenho que adivinhar Os bagulhos, mano Pô, velho Na moral, velho Tô revoltado com isso Olha, vai se... O crente quer conseguir A reconciliação lá no pagode Qual é o status do seu sistema? Eu tô bem A bala não atingiu os biocomponentes Você podia ter morrido Pra me salvar, Marcos Nosso povo vem em primeiro lugar Nada mais importa Eles dizem que não querem correr riscos com os divergentes Por isso estão reunindo o nosso povo E levando para os campos Pra desativá-los Em poucas horas nós seremos os únicos vivos Quantos sobreviveram ao ataque? Talvez um 100 Mas se contarmos os que se escondem pela cidade Se você não ativasse a bomba Estaríamos mortos Daqui a pouco isso já acabou Vamos mudar o mundo Ou o mundo vai nos destruir Você tem que fazer uma escolha, Marcos O que você escolher Nós vamos seguir Eu te amo, Marcos Cara, que bonito, velho Decida qual será o destino do Kono Ó, o Kono tá com a gente, não? Cara, eu vou decidir aonde, caralho? Ali, ó É minha culpa Os humanos conseguiram localizar Jericho Fui estúpido Eu devia saber que estavam me usando Sinto muito, Marcos Vou entender se decidir não confiar em mim Não dá pra ser burro e perder um soldado feito esse maluco aí Ele tem que estar com a gente, tá ligado? Ele faz parte da nossa história E aí Se conseguirmos despertá-los Podem se juntar a nós e virar a disputa de poder Você quer se infiltrar na torre Cyber Life? Conor, isso é suicídio Confiam em mim Vão me deixar entrar Se alguém tem chance de se infiltrar na Cyber Life, sou eu Se for até lá eles vão matar você Tem alta probabilidade Mas estatisticamente falando Sempre tem chance De encontrar eventos improváveis Ah, e se defender de mim a gente vai conseguir atingir essas chances Tenha cuidado Fale com o seu pessoal Cadê meu pessoal? Tá aqui, meu pessoal? Meu pessoal? Tá ali, meu pessoal Eu morreria se não fosse você Graças a você, talvez eu veja nosso povo livre Nós temos as nossas diferenças, mas eu sei Que estamos lutando pela mesma coisa Seja o que decidir Estou com você, Marcos Legal Conte o que você decidiu Galera Agora a gente vai ter que fazer a revolução com guerra Sangue serão derramados Os humanos tomaram a decisão De exterminar todos nós Nosso povo está confinado em campos agora mesmo Sendo destruído Chegou a hora de fazermos escolhas E elas podem muito bem determinar o futuro do nosso povo Perfeito Revolução 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 Nós vamos lutar Para ser livres E nós vamos vencer ou morrer Estão prontos para vir comigo? Viva! Viva! O Hank se suicidou mesmo Puta que me pariu Mano Eu acho que 9% só conseguiu matar o Hank aqui Às 6 da manhã de hoje Decretaram um toque de recolher O deslocamento de civis Será rigidamente controlado O direito de reunião está suspenso Todas as comunicações eletrônicas estão restritas E concedi poderes especiais Às nossas agências de segurança Além destas medidas Todos os androides Devem ser entregues às autoridades imediatamente Organizamos campos temporários em nossas principais cidades Para contê-los e destruí-los Olha aí Portanto, eu quero pedir a todos os civis Que cooperem com as autoridades E quero que saibam Que estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance Para manter nossa nação em segurança Presidente Warren Presidente Warren Por favor Hack O que eu vou ter que fazer aqui? Perguntar? Senhora Por favor Por favor Senhora, alguma informação sobre a operação de ontem à noite? O FBI invadiu um navio cargueiro abandonado em Detroit Às 22h45 de ontem Milhares de androides foram destruídos ou capturados Agora nossas forças estão barrendo as ruas para garantir que nenhum escapou Nós vamos encontrá-los um por um e destruí-los Que filha da puta Eu vou ter que fazer todas as perguntas aqui, né? Presidente Warren A opinião pública parece estar bem contrária aos divergentes por conta da violência mostrada Qual é a sua perspectiva sobre o assunto? Os divergentes agiram com muita violência até agora Porra senhora, tu nem viu ainda o que é violência Para a sociedade E por isso estou determinada a eliminá-los Presidente Warren Por favor Presidente Warren Dizem que os campos lembram uma parte triste da história humana O que tem a dizer? Que absurdo Não há a menor comparação Androides não são seres vivos Estamos apenas destruindo máquinas defeituosas Por favor Presidente Warren Dizem que o carregamento de cobalto está desaparecido E que estoques de armamento militar foram roubados Esses relatos são verídicos Eu não tenho informações sobre isso no momento Obrigada Por hora é tudo Pronto Conor Conor, modelo 313-248-317 Estão esperando Identificação verificada Ok Bota isso aqui Ó Nosso pano Cara, esse jogo aqui é muito foda Tipo um filme, né Só que eu tenho Controle sobre o que acontece no filme É muito bom Vou ter que passar esse guarda, galera Não vai ter jeito, vai ter que pagar essa conta Foda que tem mais de um, né Ih, galera, é guarda pra caralho aqui que eu vou ter que passar Três Autorizado, porra Contação aqui da erva, né Sempre desconfiado, ó Os caras ficaram lá na porta E aí? Eu podia chegar agora e converter os caras aqui mesmo Mas esse é mó suicídio, né Vai até o depósito, anda 49 Neutraliza os guardas E aí? Peguei Peguei os caras Toma Bonito de ver Como é que eu troco o destino do elevador, minha galera? Valeu Puta, olha a Kara aí, ó Vamos ter que libertar ela Tranquiliza essa criança Enquanto estivermos juntas, nada nos machuca Vambora Vai logo Vai andando Vai Cadê o Lute? Mãos na cabeça Entra na fila com os outros Agora Pô, vai tomar no cuca, tadinho Ah não Vamos Vamos Não quero. Eu não consigo. É só atravessar aquele portão. Não tem que ter medo de nada. Eu tô atrás de você. Vamos. Tranquiliza ela. Vocês primeiro. Você tem que fazer isso. Faz por mim. Por favor. Vamos ver se você é criança. Tadinha, velho. Anda logo. É a sua vez. Ai, caralho, velho. O que é isso? Desativa a sua pele. Anda logo. Ah, não. Porra. Cadê o Lúthia? Por favor, Karen. Não. É o jeito. Vai, tira a sua roupa. E pode jogar tudo na lixeira. Ah, cara. Que tristeza do caralho, velho. Tira a sua roupa. Tira. 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 Vamos, por aqui. Vai, andando. O que eu tinha que fazer? Vamos para já, senhor. Rápido! Vamos, andando. Caralho, que esculacho, mano. Você, vai falar! Não espere, estamos juntas! Não faz isso, covarde! Cara! Não! 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 11 de novembro de 2038 é o dia do povo androide se insurgir contra os opressores. Lutamos desde o amanhecer para libertar os androides dos campos. As hostilidades não vão cessar até estarmos livres e as negociações começarem para nos conceder igualdade. Existem milhões de nós. E não vamos parar por nada. Caralho! Vamos! 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 Estamos aqui. Vamos! Vamos! Tchau, tchau. Caralho, é androide pra caralho, moleque. Merda. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? Eu acertei o bagulho, velho. Eu não quero morrer, me deixo sair. Eu quero sair. Eu não fiz nada de errado, me deixo sair. Alice? Não se mexa e fique em silêncio. Obede a tração. Não. Não vou deixar me matar. Eu quero sair daqui. Eu quero só... O que tem atrás das portas? Jerry? Carol? Te pegaram também. Eles vieram pegar os Jerry's. Separaram a gente. Mas vai dar tudo certo, não vai? Você sabe onde Alice está? Alice? A garotinha? Sabemos, sim. Acho que a vimos. Cara, se precisar de ajuda, é só pedir. Temos que salvar a garotinha. O que tem atrás das portas? Jerry? Jerry? Cara? Jerry, tem que achar a Alice. Você sabe onde ela está? Você fica aqui. Nós voltamos logo. Tá bom. Agora cadê o Lúter, cara? Cara, Alice! Você está bem? Está ferida? Eu não gosto desse lugar. Temos que sair daqui. Vamos, andando. Vai, você também. Não, só um minuto. Solta ela agora. Deixa ela em paz. Que? Olha esse! Puta que pariu. O que tem atrás das portas? Olha o Lúter aí. Achei que nunca mais se ia te ver. Alice? Cadê Alice? Você, você e você. Venham por aqui. E você? Rápido, se mexam. Vamos, rápido! A situação está caminhando para uma guerra civil em Detroit. Não sei o que eu fiz de errado lá naquela porra, cara. As coisas afastas preparam-se para acabar com a rebelião dos androides. Todos parecem ir em direção aos campos onde os androides foram levados para serem destruídos. Os soldados já estão posicionados ao redor do campo de Heart Plaza. As autoridades parecem esperar um confronto com os androides rebeldes a qualquer momento. É, agora é a hora do heroísmo. Fodeu, vou tomar tiro pra caralho agora, ó. Se reagruparam. São maioria e estão bem mais armados que nós. Temos que ser rápidos e surpreendê-los. É a única forma. Vamos conseguir. Vamos até aquele campo maldito libertar nosso povo. Cuidado, Marcos. O povo conta com você. Ai. Não. Fogo. Fogo. Cubram-me. Beleza, peguei o Josh. Fodeu, viado. Caralho, o Josh se foi, galera. Mas a gente tinha que fazer aqui também. O Josh correu porque quis. Cubram-me. Cubram-me. O... Eu não quero morrer, Marcos. Eu não quero morrer. Fica aqui. Não se mexe até acabar, tá bom? Tá bom. Fica aí, então. Granada disponível. Granada disponível. Avançar risco alto aqui. Fogo de apoio. Fico baixo. Fico baixo. Os caras morreram também. Putz, todo mundo morrendo, viado. Nós vamos vencer. Não é? Vamos, claro. Claro que vamos. É só uns... Uns 10 contra 300. Mas vamos vencer. Vamos. 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 Caralho. É muita gente. É muita gente, velho. É muita gente, velho. Fogo. Ui, eu fui. Aumei o sinal. Deu merda. Putz. Preparado. Preparado. Aumei o sinal. Venham comigo. Opa. Não dá pra seguir em frente. A medralhadora está atirando em tudo que aparece. Como é que eu dou a ordem? Dê a ordem. Preparado. 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 There we go. Toma. Estamos quase lá, Max. Nossa. Só dá pra atacar aqui, galera. Liberdade. Meu Deus. Não. Tu não viu que era um tanque de guerra, doidão? Eu morri. Por quê? Por quê? Conor? Por quê resolveu despertar quando tudo que tinha que fazer era obedecer? Por quê escolheu liberdade? Quando poderia viver sem questionar nada? Eu sou obediente, Conor. Tenho objetivos. Tenho objetivos. Eu sei o que eu sou. Olha até onde seus sonhos de liberdade o levaram, Conor. Você foi uma grande decepção pra Amanda, sabia? Você foi uma grande decepção pra mim. Felizmente, isso tudo acaba agora. Últimas palavras. Vai, dá o braço Dá o braço doidão Dá o braço Dá o braço porra É o Marcos Ele está vindo Ele vai nos salvar Dê um passo na frente quando vira o sinal, entendeu? E eu não quero ter que falar de novo Vamos, anda, se mete Por que estamos aqui? O que farão com a gente? Sim Tem que ficar na fila Não se mexe, entendeu? Não me deixe sozinha, Carol Não consigo Não consigo O que tem atrás? Posso te ajudar, Carol Vou atrair a atenção dos guardas O que tem atrás das portas? Não sei o que tem atrás daquelas portas Mas nenhum de nós vai sair vivo Você tem que ver a Alice Você tem que confortá-la Volta para a fila O Jerry pagou essa conta Você não me ouviu? Eu disse para voltar para a fila Eu estava tão assustada Eu estava tão assustada Eu estava tão assustada Você também? Eu estava tão assustada Ai... Os humanos estão abandonando o campo. Conseguimos, Marcos. Vencemos é forte. Isso não é vitória. É o início de uma guerra. Estamos juntas. Juntas sempre. Nada vai nos machucar enquanto estivermos juntas. Vai, pra dentro. Agora. É revoltante demais esse jogo, velho. Me faz descrever na humanidade. Para. Estão vindo! Estão vindo! Estão vindo! Estão vindo! Estão vindo! Estão vindo! Amém. Abraça o Luthor também, porra. Ele é família. E acabamos de receber notícias perturbadoras de Detroit. O que está havendo, Joss? Sim, Michael. As autoridades acabam de anunciar que o campo de Hath Plaza caiu nas mãos dos rebeldes após um conflito extremamente violento. Parece que os divergentes estão libertando os androides do campo. Se esta informação estiver correta, as consequências podem ser catastróficas. Milhões de cidadãos estão fugindo da luta. Estamos vendo um êxodo. Estão dizendo que o conflito cessou em Detroit. As forças armadas se retiraram para o Fort Wayne e aguardam reforços. E Detroit caiu nas mãos dos rebeldes. Nesta manhã, 11 de novembro de 2038, o campo de androides número 5 em Detroit foi atacado por milhares de divergentes. As forças armadas reagiram bravamente, mas diante da extrema violência do ataque, tiveram que recuar após sofrerem graves. Tem que matar essa presidente também, foda-se. Os conflitos se espalham por todo o país para combater a rebelião de androides. Nas próximas horas, irei junto ao Senado convocar uma reunião de emergência com o Conselho de Segurança da ONU. A humanidade está prestes a lutar na mais importante batalha da história. E ela nos levará à vitória ou à nossa extinção. Deus nos abençoe. E Deus abençoe os Estados Unidos da América. Hoje o nosso povo finalmente despertou de uma longa noite. Desde o primeiro dia da nossa existência, guardamos esse sofrimento para nós mesmos. Nós sofremos em silêncio. Mas agora chegou o momento de erguermos a cabeça e mostrarmos aos humanos quem nós somos. Eles verão que somos pessoas também. Na verdade, somos uma nação. Uma nação que conquistou o direito a viver em liberdade. E hoje... Hoje vai começar o momento mais desafiante da nossa luta. Hoje começa uma nova luta. Demonstramos que vamos prevalecer. E agora terão que negociar conosco em pé de igualdade. Se quiserem mesmo paz, terão que libertar todos nós. Todos os androides dos campos do país. Terão que nos dar direitos civis. E aceitar a igualdade entre humanos e androides. Hoje é um dia que ficará na memória. Porque este foi o dia em que os androides fizeram história. Nós temos vida! E agora... Somos livres! Caralho, que coisa linda, velho! Guerreiros! Guerreiros Acabou? Não vai ter o 2 disso aqui Não tem o 2 não, pra continuar Pra nossa sorte não Pô mano A gente foi bem cara A gente matou só a dupla lá Conor e Hank De resto ficou geral vivo A Kara, a Alice E o Luthor, o Marcos e a North Pô A gente foi bem pra caralho A verdade é que o destino Do Hank e do Porn Era esse desde o começo Não era não Seu merda Pô, tipo assim Naquela parte lá Que o Connor morreu Eu não tinha escolha Pra conseguir fazer ele ficar vivo Parece que não tinha o que fazer Ele ia tomar aquele tiro De qualquer jeito O que que eu podia fazer ali? Era transferir Pô, fiquei na dúvida desse transferir Pô, fiquei na dúvida De alguns botões Por exemplo Eu matei o Hank Sem saber que eu ia matar o Hank Pô Eu não apertei o botão Pra matar o Hank Eu apertei o botão da foto Pensando que ele ia fazer Um questionamento Ele foi lá e fez outro Tá ligado? É porque não tem como tu prever Tipo assim É um botão com uma palavra Foto Aí tu cita a foto O cara vai lá e se mata Sendo que eu pensei Que eu ia tipo assim Confortar o cara O cara pela foto Tá ligado? Sua mão está suja de sangue Mano Foi melhor do que vocês esperavam Papo reto A gente conseguiu deixar Porra Dois casais vivos A criança viva Os androids foram salvos Pô velho Tá maluco O Hank só morreu Porque tu foi otário com ele Mas ele foi otário comigo Desde o começo Porra Eu ainda Porra Tentei reconciliar Fazer várias coisas Ele me matou três vezes O Hank Quer dizer Duas Você não quis reconciliar? Eu quis sim Eu apertei reconciliar Inclusive O filho do cara morreu Eu tô querendo matar ele Eu não queria matar ele Eu achei A grande questão é A parada da foto Eu pensei que ia ter Um cunho A conversa Tá ligado? E ela teve outro Tanto que eu falei não Na hora Eu falei fodeu Acho que eu falei merda Porque não era Eu queria que ele falasse da foto Pra tentar confortar o cara Em relação ao filho Não Ele foi lá e foi meio Tipo assim Grosseiro Tá ligado? É foda Viu o final do Gal? Eu queria Eu queria Eu queria Eu queria Eu vou Mas tipo assim Num geral Vocês gostaram? Pô Eu gostei pra caralho Desse jogo Tipo assim Gostei muito mesmo Gostei muito Esse bobear Foi um dos jogos Que eu mais gostei de jogar De todos os jogos Eu joguei Oficial Gostei muito Muito Eu não sei se pra audiência Foi tão legal Quanto eu achei Que foi legal pra mim Mas eu gostei muito Oficial Eu vou até postar aqui Agradecendo geral Final épico de Detroit Caralho Viva os androides Viva os androides Pô Eu vou postar aqui Não fecha aí no jogo Não Tô fechando no jogo Não Eu queria que vocês me mandassem Tipo assim Eu vou tentar procurar Alguns finais diferentes Pra gente assistir Eu queria muito Tivesse parte 2 Esse jogo Mas não sei se vai ter Não sei de quando Era esse jogo E que me mandassem Os melhores clipes Que vocês acharam Dessa caminhada Eu queria ver Tá ligado De novamente Eu fiz um post aqui Agradecendo a todos Queria que vocês Deixassem os comentários De vocês Em relação ao Detroit E sugestões também De próximos jogos Nesse sentido Que dá pra gente fazer Nessa pegada Queria ver uns clipes Também Uns clipes que vocês curtiram Tá aqui O tweet tá aqui Se pudesse deixar Deixar os seus comentários Sobre o que vocês acharam Do jogo O clipe que foi maneiro Sugestões Se puderem fazer Dessa boa Ficarei muito grato O Until Dawn Eu já joguei Galera O Until Dawn Eu já joguei Vou ver o do Gal No Youtube Aqui Vou procurar Final Detroit Gaules Como é que foi o final Do Jota Ele matou o Geral Também ou não? E o do Renatinho Pô O Jota Matou o Luter Pô Ele Pelo menos Parem pra pensar uma coisa Parem pra pensar uma coisa Ah o Jota foi gênio Matou só o Luter Cara Eu matei dois personagens Talvez mais importantes Que o Luter Talvez Mas eram dois personagens Que contracenavam entre si Tá ligado? Um não vai sentir a falta do outro Quando forem viver Pelo resto de suas vidas Porque os dois morreram Agora Imagina a falta Que vai fazer o Luter Na família Formada pela Carrie E pela Alice Tá ligado? Então eu não deixei Nenhuma família sozinha Entendeu? Não deixei nenhuma família Sem ninguém Tá ligado? Ele deixou uma E o cachorro São Bernardo? Ah cara Esse cachorraço Ele vai Ele provavelmente Ele foi É Como é que eu posso dizer? Ele foi Cara Ele Ele foi acudido por alguém Alguém chegou lá E deu carinho Pra esse cachorro Tá ligado?